Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta. Hoje, edição de João Rodrigues Oliveira. Ser pai nunca foi fácil. E se há umas décadas atrás era a falta de material de bens, de conforto e saúde que preocupavam os pais, agora que estes problemas foram, no geral, ultrapassados, viver no século XXI traz dores de cabeça diferentes aos pais. O mundo maravilhoso da ciência e da tecnologia, que nos proporciona um conjunto fantástico de equipamentos elétricos e eletrónicos, que revolucionou a forma de interagir e de comunicar entre as pessoas, se não for bem utilizado, acaba por trazer problemas. Falemos, por exemplo, dos telemóveis. São de uma utilidade tal, que já não nos imaginamos a viver sem eles. Contudo, reduziram em muito a comunicação social, reduziram o diálogo no meio familiar. E quando não há comunicação, especialmente entre pais e filhos, as crianças e jovens ficam expostos aos perigos que adveem do mau uso da internet, do telemóvel, dos videojogos. Aparecem jogos tenebrosos, como a baleia azul, e encontram os nossos jovens desprotegidos e frágeis perante este tipo de ameaças. Estes fenómenos combatem-se com diálogo. Os pais devem saber o que fazem os seus filhos, com quem andam, para onde vão, que dúvidas e inseguranças têm. É preciso que os adultos arranjem tempo para conversar todos os dias com os mais novos. Que se crie um ambiente de confiança e que a família possa conviver sem televisão, sem tablete, sem telemóvel. Se assim for, talvez as baleias azuis fiquem à porta. Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta.